Vivo só por este mundo O melhor da mocidade é sentir felicidade Ser amado por alguém Tudo foi tão impossível, isto é coisa que não tive Ninguém quis ser o meu bem Tudo foi tão impossível, isto é coisa que não tive Ninguém quis ser o meu bem Quem foi um dia aos sonhos meus Certa vez me disse adeus Eu chorei na despedida Nunca pude ter vitória Nosso amor foi uma história Que mudou a minha vida Até hoje estou no mundo Não sou mais um vagabundo Não importa nem viver Desta vida vou deixar Se um dia ela voltar Ou então pra eu morrer Quem foi um dia aos sonhos meus Certa vez me disse adeus Eu chorei na despedida Eu chorei na despedida Nunca pude ter vitória Nosso amor foi uma história Que mudou a minha vida Eu chorei na despedida Até hoje estou no mundo Não sou mais um vagabundo Não importa nem viver Desta vida vou deixar Se um dia ela voltar Ou então pra eu morrer Desta vida vou deixar Se um dia ela voltar Ou então pra eu morrer Desta vida vou deixar Se um dia ela voltar Tchau 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 Tchau